Tekken Tag 2, Tornalmente, Tekken Tag Tornalmente 2, finalizando com todos os personagens, bora. O último que a gente finalizou foi com o Jin, né? Não. O Devil Jin. Agora a gente vai de Jin. É isso mesmo. Dois, o Hammer. Jin. Jin. Minha referência aqui, ó. Você tá no nível de beginner, e eu ainda tô de medo do Kill, é porque eu joguei o Kill e falta ainda pra jogar com ele e tal. Claro, depois eu vejo lá na galeria pra mim ter noção do que eu já finalizou, né? Preg Marduk. Preg Marduk. Vamo lá, King. Vamo lá. O King é legal aqui. Eu joguei ali quando eu tava jogando com o Devil Jin, pô. Vem prontos para a próxima batalha. O King é legal. O King é legal. Meu irmão jogava muito de King. Eu sempre falo isso quando eu jogo o Tekken, hein? Sempre falo isso. Mas é verdade, ele jogava muito. Ele era bom, né? Sabia? Da... Aqueles combos de jogado? Pô, era loucura. Eu achava incrível. Mas eu tomava. Muito. Isso aí, meu garoto. O que foi ele? O que foi ele? Rapaz. Toma, pesado. Você ganha! Você enfrenta os dois juntos no Tekken 6, no modo história lá. É mó legal. Entre os dois juntinho. Numa academia. Você tem o direito de permanecer em cima. Final round. Eu gosto que o Lay fica andando. Aí só fica o seu personagem seguindo ele. É mó legal. É mó legal. O que é esse bonezinho? É um estilo. Pegou. Arrasa, arrasa o peão, arrasa. Roger Jr. e o estilo, boxeadores contra nós. Ó, adorei o chapéu. Final round. Fight! Ficou boa? Ficou ou não? Toma! 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 Eita! Ei, ei, ei! Ficou boa? Tem um Sarah que você vê na net. Que dá esses combos aqui... De dupla. É muito louco. Eu já vi uns vídeos assim, muito louco. É aquele lance... Tem um lance... Tem um lance... Tem um lance... Tão um lance... Tão um lance... Todo jogo tem um cara que fica... O cara... Olha a missa aí, ó. Eu não tinha... Enfrentar duelo. Melhorado com ela ainda não joguei também. Legal. E o Jack ali, ó, monstro. Pra mim isso é mal legal, o personagem é mal legal. BASILIONER! Eu ganhei esse troféu, isso quer dizer que eu tô com muito dinheiro. Se eu fizer assim pra vida real. Nos jogos de... sabe jogos de administração? Você tem que fazer um parque e tal, tem os que eu quero jogar aqui, né? E nesses jogos, a maioria desses jogos eu vou bem. Aí na minha vida, com dinheiro, eu não vou bem não. Como é que hoje eu vejo os dinheiros de um jeito diferente, sabia? Tem um tempo que você não recebeu, você não tem uma grana. Nossa, cara, eu aprendi literalmente a viver sem dinheiro. Claro, necessidades básicas, mas assim, eu tô falando. Sabe aquela coisa superflua que você queria comprar? Igual, vou falar por mim. Jogo é uma parada que eu adoro. Jogo e tal, não sei o que. Eu tenho esse jogo aqui. Beleza. Mas tem muitos jogos que eu quero comprar. Só que as vezes, a minha máquina não vai rodar todos os jogos. Não vou ter todos os consoles pra jogar. Um jogo de um console atual, né? Por hora. Só que tem coisa... Que eu fico pensando assim... Nossa, isso aqui foi louco. Tem coisa que eu fico pensando assim... Pô, deixa eu terminar os jogos que eu tenho aqui já pra terminar. Seja pronta para o próximo jogo. Quando der, entrar uma grana, eu compro mais jogos e tudo mais. Sacou? Tem umas empresas... Conforme você vai fazendo produção de conteúdo... Você pode pedir chave. Tem chave de jogos da Steam. Tem site. Os caras que fornecem, dependendo do que for. Dependendo do que for. Dependendo do que for. Dependendo do que for. Dependendo do que for a sua produção, né? Dependendo do que for a sua produção, né? Dependendo do seu canal. Tem que bater umas métricas lá, né? Mas eu estou com muitos jogos. Eu estou com mais só pra mim. Na console e tal, então... Dá pra me jogar. Por muito tempo. Os jogos que eu tenho aqui, por exemplo, de Play 4. Eu tenho de muito parte. Mas eu fiquei mais com jogos que são meio que... Aqueles exclusivos que só tem nele por ola. Mas... Por ola. Mas tem vários jogos exclusivos que o Play Cot já saindo pra ele. Saindo pra PC. Bom, Ghost of the Simples saindo pra PC. Quando der, eu quero pegar a versão do PC. Há! Olaia me destruiu ali, viu? Chega na所! Você ganhou! Beleza para o próximo lado. Claro. Mais pra frente melhorou meu PC, deixando o grau, né? Não. Esses dias eu me perguntaram. Pô, por que você não coloca no off, né? Tem gente que me segue em redes sociais. Ah, eu quero uma divulga aqui. Mas me perguntaram lá, por que eu não colocava o negócio de apoiador? Quase, Roach! O negócio aqui pra mim é, não vou dizer que é um hobby, eu levo isso aqui a sério, mas assim, não tá ótimo a gente ficar, aí os caras falam, pô, você tem que fazer live, pô, já fiz live no Twitch, foi uma experiência legal, mas eu não tenho mais vontade não. Se um dia acontecer, eu queria abrir uma live, a gente pode sempre saber, no qual é o momento, tá ótimo isso, ah, mas tem também casos de organizações e tal, o tempo vem, ou não vem, que boa, e um arquivo pessoal, os jogos que eu vou finalizando, a gente sabe as que eu vou fazendo, tanto que essa loucura de fazer, finalizar com todos os personagens, tem uma galera que faz aqui no Youtube, mas eu já vim pra gente lá na gringa fazer, hoje a gente faz só em live, né, eu curto, E agora eu tenho um jeito de melhorar a qualidade da imagem aqui, né, 4K e tal, pra poder colocar uma qualidade melhor, pra não perder tanto, porque o Youtube comprime as vezes a qualidade, aí você coloca uma qualidade um pouco mais, vai ficar bacana, né, pra galera vai assistir. E eu curto fazer esse jogo de luta de finalizar com todo mundo, e dependendo do jogo, fazer todos os finais, acho legal, mas não, não tô fazendo isso pra Fortnite, é pra gostar do jogo, gostei do jogo. Bom dia, eu quero jogar Chrono Trigger aqui, pô, lá tem vários finais, eu gosto daquele jogo, talvez eu queira fazer todos os finais. Resident Evil, Resident Evil 2, acho que cada campanha lá que eu vi, cada uma tem os seus próprios, dois finais diferentes, né, tem final A, final B, eu quero fazer. Antes, no passado, quando eu joguei a saga Resident Evil, quando eu fazia live, eu fiz acho que só um final, o Resident Evil 7 também, quando eu fiz isso, tem final que você salva uma menina lá, que é da família, e tem final que você salva sua esposa, eu só fiz o da esposa, mas eu quero um dia fazer, tá bom? Você! Desci o roxo kkkk Ota, tava parecendo um Aço ali, sabe um herói aço, tem um um herói chamado Aço. é legal mas é difícil de mais jogar com ele cara eu não sei jogar com esse homem eu me vi tudo bem mais boa garoto O que é que eu achei que eu tinha mais do que eu falei? Não, cara. Ele tá na equipe. Eita! Se você assistiu até aqui, muito obrigado, se cuida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.